Não voltem a música como tiros. Você sangraria e cara de frutas? Mas mata todas as duas carcin energias. Suge bom! Acasta oという環境 do manger. Há um arido... Há um arido tinha 160 metros debekалистica, Há um arido com 80 metros de fermado. A CIDADE NO BRASIL 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 Porto-Sungu O que é isso? Eu vou fazer isso... Esse é o que a gente vai fazer! Vamos lá! Não é o que a gente vai fazer! Não é isso que ele vai fazer! A CIDADE NO BRASIL Carta da região, você viu o que é? Tem um aggressive, eu não consigo ter que ver com o que é? A Например, ele está com os meios. Tá ligado, tá? Ele está ligado... Ele está ligado, ele está ligado. Ele está ligado, ele está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado... Ele está ligadoo. E as direções... Ele está ligado? O que é isso? Vou te falar com o gano-rabalhante, vou te ajudar o gano. Olha você. Olha você, ó. Você tá com o guano-rabalhante. Virgão. Vem! 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 Vem, vem! Olá, a nossa equipe. Olá, olá. A nossa equipe está abriendo. Repórter, repórter. Isso é o que você está fazendo. Doutor, doutor. Você não está ouvindo o que está fazendo o que está fazendo. Vá. Olha, você está chegando. Você está chegando. E aí Agora veja como temos a estonia A estonia Para ver A estonia Veja A estonia A estonia A estonia A estonia Veja Obrigado.